Cante o que é Senhor, meu pedaço é o único. Venha por mim, coração, que te ofrezco a mim, 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 que te ofrezco a mim. Que te ofrezco a mim. Que te ofrezco a mim, que te ofrezco a mim, que te ofrezco a mim. Que te ofrezco a mim, que te ofrezco a mim, que te ofrezco a mim. Que te ofrezco a mim. Que te ofrezco a mim, que te ofrezco a mim. 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 がですよ would Saberは? Que te ofrezco a mim. e que o que andamos de seu povo. Palavra de Deus. Amém. Misericordia, Senhor, hemos pecado. Sim, Senhor, o Senhor, o que você está me abençando? Por minha compasão, o Senhor, o que você está me abençando? Apera-me de ti e olvida as minhas ofensas. Lá-me de ti em todos os delitos e contíname de mis pecados. Sim, Senhor, o que você está me abençando? Puesto que reconheço minhas culpas, tenho sempre presente em meus pecados. Contra ti só me abençando. Hacendo que a tus olhos era amar. Misericórdia de todos os delitos e contíname de mis pecados. Créa em mim, Senhor, o coração. Um espírito de um para cumprir tus mandamentos. No me abaste de ti, no me abaste de ti. Me abaste de ti, meu sangue, Espíritu. Misericórdia de todos os delitos e contíname de mis pecados. Misericórdia de todos os delitos e contíname de mis pecados. Misericórdia de todos os delitos e contíname de mis pecados. Misericórdia de todos os delitos e contíname de mis pecados. Misericórdia de todos os delitos. Irmãos, somos embaixadores de Cristo e por nosso meio é Deus mesmo o que nos exulta a vocês. Em nome de Cristo, nós pedimos que se reconcilien com Deus. Al que nunca cometido pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nos damos a Ele, recebamos a salvação de Deus e nos volvamos justos e santos. Como colaboradores que somos de Deus, nos exultamos a não deixar a sua gracia e ensalcamos os outros. Porque o Senhor disse, em tempo favorável te escute e em dia de a salvação te socorri. Pois bem, agora é o tempo favorável, e agora é o dia de a salvação. Palabra de Deus. 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 Não é que cresca em seu coração. Glória a ti, Senhor, podemos dar. 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 e o Padre, que vê o segredo, te recompensará. Quando você desabora a oração, não se aborre os hipócritas. A quem lhe gosta de falar de peças e de bocas e das esquinas de las plazas, para que lhes vea a gente. Eu lhes asseguro que já recebieron sua recompensa. Tu, em cambio, quando vayas a orar, entra em um quarto, se aborre a orar ante o padre, que está aí, nos segredos. E o padre, que vê os segredos, te recompensará. Quando você desabora, não podão ficar triste, como é o seu hipócrita que explica a aparência de seu rosto para a gente noche que estava em um ano. Eu lhes asseguro que já recebieron sua recompensa. Tu, em Padre, quando vayas, perfumas da cabeça e lavas da cara, para que não sepan a gente que está sazonando, sino a tu padre, que está em um segredo, e a tua padre, que vê os segredos, te recompensará. Palabra do Senhor. Por que Deus te aborre os hipócritas. Por que Deus te aborre os hipócritas. Por que Deus te aborre os hipócritas. E, por que Deus te aborre os hipócritas. do cristiano do verdadeiro cristiano que não faz as coisas para que a gente os veja, os abraça mas sim não faz para Deus como todas as nossas atividades são para ele quando damos de mostra quando oramos quando ayunamos uma amplitude de sensibilidade de acaça de escondimento daqueles que